E aí galera, aqui é J.S.O.Taco, e seja bem-vindo mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje temos como um speed art, agora sim um speed art, só que dessa vez é um speed art desenhando no PC. Como vocês estão vendo aí no título, o foco do vídeo é colorir, vai ser mais a pintura, mas também assistem a parte do esboço e da line art que eu fiz no programa Penta ou Sai. Você pode também me perguntar, J.S.A., por que você não fez tudo no Photoshop? Porque o Photoshop é um pouco complicado pra fazer line art. Pra esboçar é de boas, não tem problema, o processo é bem parecido também. Mas fazer line art é bem complicado, não tem a ferramenta necessária pra manter o mesmo padrão de traçado e tudo mais. É claro que tem como sim fazer line art pelo Photoshop, só que aí eu vou demorar mais um pouco pra chegar nesse nível de facilidade pra desenhar de boas no Photoshop. Mas ao contrário de fazer line art, de pintura, até que eu faça umas boas maneiras pelo Photoshop. Claro que é 2D, eu já fiz sim pinturas 3D no Photoshop, só que eu não gravei, então nem tem como mostrar esse vídeo de arte assim pra vocês. Às vezes eu acabo fazendo algumas artes e nem sempre acabo mostrando pra vocês o processo em si de eu fazendo. E como todo mundo tá falando desse episódio 5 de Shingeki, quero que seja o 5, quero também o 6D ganado, que saiu nesse domingo. Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira e acho que vocês vão estar vendo na quarta, na quinta, por aí. E sinceramente foi um episódio incrível, nossa. Eu não tava esperando assim tão rápido o Shingeki nessa temporada desenvolver de tal ponto assim. Mas a gente não vai falar tanto assim sobre anime, até porque vamos acabar dando spoiler pra quem ainda tá assistindo no comecinho. Ou pra quem tá esperando juntar nos episódios pra poder assistir. Mas se fosse você não juntava, assistia logo, porque eu acho que você não vai aguentar de tão bom que tá essa temporada. Então, eu peguei a cena, né, que... A cena tão aclamada, né, que eu era transformando o Tintã nessa temporada. Faz tempo que o pessoal não via, então eu peguei a parte que tá saindo meio que o dado dentro do prédio, algo assim. Falando em tudo, galera, pra não dar spoiler, até porque vai ser bem difícil não dar spoiler de uma arte que aconteceu no meu episódio. Sim, eu peguei uma parte de um frame do anime pra mim poder fazer usando como base, né. Não base sem desenho por cima, mas pegando a F e usando como referência pra fazer o esboço. E um pouco da pintura também, apesar que infelizmente as cores de Shingeki não são tão legais assim pra fazer arte. Apesar que eu usei também um pouco da paleta da cor do frame. Eu mudei um pouco, vocês vão ver na Speed Art mais pra frente, não sei se a esse ponto que eu tô falando, vocês vão tá vendo já a parte da pintura. Mas assim, na base eu peguei, assim, algumas cores que tinha na referência e... Aí, eu tentei colocar lá, e assim, quando não tinha aí modificando pra uma cor melhor que eu achasse, um tom bem melhor. Que acho que essa arte foi mais iluminação e detalhe, né. E eu tava, eu lá, assim que eu assisti o episódio, ouvi como maneiro foi a expressão do Eren. Tipo, esse estúdio tá arrasando. Eu subestimei pra gente do estúdio. Sei que eu comentava com o meu amigo que talvez esse estúdio não ia ser tão legal como o outro. Mas foi bem legal, é um estúdio que manja muito de 2D. 2D é uma coisa que eu ando praticando bastante, sério mesmo. É... Eu faço vários desenhos assim no dia. E... Eu uso muito 2D. Apesar de que eu também quero, futuramente, focar um pouquinho no 3D também. Acho que eu também um pouco, eu acabei usando um pouquinho técnicas de pinturas, assim... Um pouco de 3D nessa arte. Um pouco mais realista, eu acabei usando, algo assim do tipo. Um pouco, eu acho que ficaria legal, espero que vocês gostem também. E na parte, assim, do sombrear, de algumas coisas, eu tive que usar um pouco de multiplicar. Porque a coisa que eu peguei de referência não ficava tão legal. Mas um problema que eu acabei de falar pra vocês, né? Que, às vezes, não fica tão... É... As cores que você pega de referência, né? E isso que eu falo pra vocês, não dependem tanto do... Não dependem tanto, assim, do conta-gotas. Tentem pegar a cor que você selecionou. Mas tentem dar uma modificadazinha nela no seu estilo. Se você não tiver estilo pó, é uma cor que você se agrade. Então, foi isso que eu fiz, assim, na maioria das partes, né? Que eu fosse pegar tudo que tava ali naquela cena. Era só marrom. Só marrom e amarelo. Que só tinha ali. E o verdezinho do olho. Essa arte ficou melhor do que eu esperava. É... Isso que vocês tenham gostado, porque eu fiz ela um pouco na correria. Na correria do dia-a-dia, rotina. Então, eu não fiz ela assim tão comumente, como faz minhas artes antes. Então, eu creio isso, acho que é essa... Acho que assim deixou a arte mais interessante. Espero que vocês tenham gostado, galera, do vídeo. E me desculpem pelo... Tô falando somente até aqui. É certo que vocês assistem um vídeo até o final. É... Vídeo até o final, é só do final, que tá bem bonitinho em HD. Então, caso o vídeo também não fique tão em HD assim. E caso você queira ver essa arte, me segue no meu Instagram, que tá aí na descrição. Eu vou falar aqui, arroba jsaotk, que lá eu vou postar todas as artes que eu estiver fazendo. Claro que ultimamente eu ando um pouco inativo, mas logo, logo eu cheguei voltando com tudo. E também com vários vídeos também aqui no canal. Então, qualquer dúvida que você teve nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Tanto sobre desenhar no PC, né, que é o vídeo assim de hoje. E também desenhar no Android, que também eu posto... Também até tentar desenhar esse Eren, né, esse titã de ataque no Iris Paint também. Então, galera, falou. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Fui. E muito obrigado. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.